Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Família Pogba tá chegando no PSG, ele mesmo confirmou a ida pro clube, e aí quer saber mais até o final e vamos lá. Então Família, Pogba deve tá chegando no Paris Saint-Germain nos próximos dias, um grande reforço aí pra equipe de Neymar Juno, o próprio Pogba revelou o desejo de jogar no PSG, ele falou que quer jogar nos Parques dos Príncipes, então as negociações com o PSG, entre Pogba e o PSG, estão muito avançadas segundo o jornal Telefoot, e ele deve ser apresentado em breve lá no PSG. O Paris Saint-Germain, né, está com tudo aí no mercado de transferência, disposto a montar um super time, né, para a temporada 2021-2022. Após anunciar várias contratações, né, a bola da vez que vai tá chegando no Paris Saint-Germain, o monstro Pogba. Segundo o jornal L'Equipe da França, o PSG vai fazer a proposta aí nos próximos dias pro Manchester United, né, de 375 milhões de reais, né, pelo meio campista. As negociações com o Pogba, né, já estão muito avançadas perto de se concretizar, então agora só resta o Paris Saint-Germain entrar em um acordo com o Manchester United, né, pelo valor que vai ser pago aí para o clube, né, pela contratação do Meia, mano. Então, o Pogba tá muito feliz, né, com essas negociações, ele mesmo revelou o desejo de jogar no Parque dos Príncipes, né, segundo a imprensa. O próprio empresário do jogador, né, o Mino Raiola aí revelou de que ele não vai permanecer no Manchester United, né, que ele não vai renovar o contrato com o clube. Pogba tem contrato até julho do próximo ano, né, e aí o Manchester United vai ser obrigado a vender ele, né, para não perder o jogador de graça no próximo ano. Então, o PSG é o forte interessado aí pela contratação do Pogba, né, que pode estar sendo anunciado aí no clube nos próximos dias. Esse foi o vídeo, família. Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.